Vamos dar continuidade ao que nós estamos estudando. O Senhor é bom, sempre, em tudo. Amém? Eu quero falar um pouco hoje, eu quero entrar um pouco em assuntos, digamos assim, mais práticos, mais ligados ao nosso dia a dia. Eu vou falar para os irmãos sobre o funcionamento da alma e sobre o grande impedimento que a gente tem no avanço espiritual, que está ligado às nossas emoções, está diretamente ligado aos nossos afetos. Eu vou explicar para vocês, eu vou criar um pano de fundo para vocês conseguirem entender o que nós vamos estudar depois. Nós vamos estudar, se o Senhor nos permitir, pelo menos duas emoções. Nós vamos estudar o medo, que é uma emoção muito comum, e a irritação. Da onde isso provém, o efeito disso, o dano que isso traz, como corrigir isso. Então nós vamos olhar isso. Para isso eu vou ter que criar um pano de fundo. Então é bem prático, os irmãos vão ter que ter um pouquinho de paciência, mas é bem prático, é bem fácil de entender, extremamente aplicável a educação de filhos, relacionamento conjugal, relacionamento com irmãos. Certo? Então vamos lá. Vamos nos colocar de pé. Se reúne aí de dois em dois, três em três. A última informação que eu tenho da Márcia foi ontem, na visita da UTI, às duas da tarde. A filha dela estava com ela, quando eu consegui falar com ela, estava com ela na UTI. Ontem os médicos começaram a fazer a suspensão da medicação. Então tem 48 horas para ela voltar. Então ali é que vai se ter uma noção exata dos danos que houve, se houve danos, né? Então o Senhor tinha me dado um pensamento, que eu achei que era só um pensamento, ao longo da semana, e se a Márcia passar mal? O Senhor não me falou de morte, o Senhor não me falou de sequela, o Senhor só me falou e se a Márcia passar mal. Foi uma semana muito cansativa para mim, eu cheguei bem cansado aqui. Então vamos orar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, né? Ele é o médico de Gilead, né? Então vamos orar por ela, orar pelo seu coração e por mim, pela palavra que vai ser ministrada. Então vamos lá, todos nós vamos levantar um clamor e aí eu oro. Obrigado Senhor, pelo cuidado e o amor que o Senhor tem tido por nós. Obrigado por essa manhã, obrigado porque temos encontrado o Senhor na reunião da tua igreja. Muito obrigado, louvado seja o teu nome. Nos ajuda Senhor, a ti pertencermos plenamente nessa manhã. Nos ajuda a termos um coração completamente voltado a ti. Fortalece nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que tudo seja feito dentro da tua vontade. Nos ajuda, para que o teu bom nome seja glorificado. Nos ajuda, nos dá da clareza do alto, da direção do alto. Ô Espírito de Deus, Senhor, lembramos a Márcia, pedimos que o Senhor envia os teus anjos. O Senhor ressuscita mortos, troca órgãos, dá vida, tira sequelas. O Senhor é um Pai perfeito. Age com perfeição sobre a vida dela, para que o teu bom nome seja glorificado. Pedimos em nome de Jesus, o teu santo e bendito cuidado sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que cada um de nós receba a tua palavra, com o coração pronto, para entender, para corrigir o que existe dentro de nós. Pedimos que o Senhor venha sobre nós. Colocamos na tua presença a minha vida, para que eu seja cooperador contigo. Livra-me de falar qualquer coisa que não esteja dentro do teu coração, dentro da tua vontade. Nos fortalece, para que o teu bom nome seja glorificado. Nós oramos, guarda as crianças, guarda os professores, abençoa o tempo deles ali, Senhor. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11 a 13. Vai ser o texto base nosso. A palavra de Deus diz assim. Para vós, outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alargam-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas listais limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição, peço-vos, dilatai-vos também, vós. Até aqui apenas. Meus queridos, a igreja de Corinto, era uma igreja infantil. Isso é descrito em 1 Coríntios, capítulo 3. Não vos pude escrever como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Era uma igreja que tinha dificuldade de avançar. Era uma igreja dividida. A carta que a irmã escreve para Paulo, a irmã Febe, ela escreve para Paulo. Aí Paulo escreve aos Coríntios e diz, Eu ouvi dizer que vocês dizem, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. E há alguns ainda que dizem, eu sou de Cristo. Como se Paulo, Cefas ou Apolo não fossem de Cristo. Então era uma igreja extremamente infantil. E na história, nós sabemos, quando você vai lendo as histórias, que nós temos quatro cartas que foram escritas. Só que o Espírito Santo de Deus escondeu duas. E ficaram apenas duas cartas, primeira e segunda, aos Coríntios. Então são cartas que é o que você faz quando você tem criança. Quando você tem criança, você dá norma. Pode isso, não pode aquilo. É assim, é assado. Não é daquele jeito. É dessa maneira. Fulano, você vai agir assim, ciclano, é dessa forma. Então você tem, especialmente na primeira epístola, também na segunda, mas especialmente na primeira, você tem muitas instruções. Sobre oferta, sobre disciplina na igreja, sobre os dons, como que é para agir, sobre como agir quando nós estamos reunidos. Então Paulo vai, sobre litígio que existe entre irmãos, problemas que existem entre irmãos. Então nós temos muitas formas, muitas normas colocadas na carta de Coríntios. Como é próprio com criança, certo? Em segundo aos Coríntios, Paulo tenta aprofundar o relacionamento com eles. E aí Paulo vai abrindo mais profundamente. Paulo vira e diz, vocês são a minha carta viva. Eu escrevi, obviamente que mediante a ação do Espírito. Eu vos gerei em Cristo. No capítulo 10, ele vai dizer assim, porque não ultrapassamos os limites que Deus nos designou, e que se estende até vós. Ou seja, eles estavam dentro do raio de ação de Paulo. Paulo tinha uma responsabilidade com eles. Então, nesta carta, ele para defender a autoridade dele, no capítulo 11, ele vai dizer assim, suportar-me, pois, na minha loucura. E aí Paulo começa a falar bem dele mesmo. Por que que ele fala bem dele mesmo? Para resgatar a autoridade que ele tem com os Coríntios. Vocês estão me entendendo? Para, ô, deixa eu falar para vocês que eu tenho autoridade diante de Deus com a vida de vocês. Só que Paulo já inicia dizendo que ele está agindo como que fora de si. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é para a gente falar bem da gente mesmo. Mas você tem que falar isso quando você tem que resgatar a autoridade. Então, ele vai falando isso. No capítulo 12, por exemplo, ele fala do espinho na carne, que eu mencionei ontem. É uma impressão minha. A grande maioria dos estudiosos diz que o espinho na carne de Paulo era um problema dos olhos. Possivelmente, quando a luz brilhou para ele, ele ficou com uma sequela ocular. O livro de... Ele escrevendo aos Gálatas, ele diz que se os Gálatas pudessem, eles arrancariam os próprios olhos para dar para ele. Em outra ocasião, ele diz, vede com que grandes letras vos escrevo. Ele escrevendo grande, maior, para ele poder ver o que ele estava escrevendo. Eu, particularmente, acho que o problema de Paulo é a resistência que ele tinha com os líderes. O espinho na carne. Porque a liderança, de alguma forma, resistia a ele. Tinha resistência a ele na igreja de Corinto. Então, acho eu que esse era o espinho. Mas, um dia na eternidade, a gente pergunta para ele. E aí, o Senhor nos esclarece qual o espinho que ele tinha. O fato é o seguinte. No capítulo 6, ele vira e diz assim. Vocês não encontram limites em mim. Mas vocês estão limitados nas vossas próprias emoções. Então, ele está dizendo o quê? Eu quero desenvolver um relacionamento de amor com vocês, mas não consigo. E eu não consigo por quê? Porque a emoção de vocês, ela é complicada. Ela é confusa. A emoção de vocês é um nó. Então, aí ele diz. Não tem deslimites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição, eu vos peço, falo-vos como a filho, dilatai-vos vós também. Então, ele está dizendo o quê? Oh, expande a tua emoção. Educa a tua emoção. Ensina a tua emoção a lidar de uma forma adequada. Eu só vou mencionar e eu vou trabalhar o texto um pouquinho mais na frente. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando para vocês. em 1 João 4, 18, Paulo diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ele está dizendo o quê? Que gente que tem medo não desenvolve o amor. Vou dar um exemplo. Vem aqui, irmão. Eu não posso mover muito. Vem aqui. Qual é o seu nome? Lucas. Eu sou pai do Lucas. Certo? Mas eu morro de medo do Lucas ser atropelado. E o Lucas tem 5 anos de idade. Então, eu vou atravessar uma avenida perigosa com o Lucas. Eu vou fazer isso daqui. No dia a dia... Eu esqueci que eu estou fora da câmera. No dia a dia, eu seguro o Lucas assim. Como eu tenho medo, eu vou segurar o Lucas assim. Está sentindo? Estou. Está doendo? Está um pouquinho. Porque eu tenho medo. Vem cá. O medo produz uma tensão. Que produz dentro dele irritação. Porque ele vai ficar irritado. Então, eu vou fazer isso daqui. Se eu não fizer isso daqui... Vamos, filho. Aí, ele fica envergonhado. Não apenas irritado. Envergonhado. Tenso. Vocês estão me entendendo? Obrigado, irmão. Você tem teu galardão, viu? Por servir de modelo. O medo gera isso. E aí, impede o desenvolvimento do amor. Meus queridos, quanta briga conjugal aqui não existe por mento. Mas não é nenhuma nem duas, não. Quanta briga de pai com filho por causa de mento. E aí, a gente não consegue pôr para fora a vida do Senhor. Por quê? Porque o afeto, ele blinda. A emoção, ela blinda. Ela é uma couraça terrível dentro de nós que não te permite avançar de um jeito adequado. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Mas, para isso, eu preciso explicar para vocês como é que é o nosso funcionamento. Então, abram em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ele está dizendo que nós temos três partes dentro de nós. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Três partes. Nós somos tripartidos, digamos assim. Então, nós temos o espírito. O espírito não é um fantasminha dentro de nós. O espírito é uma parte imaterial dentro de nós. É a parte que toca a Deus. Então, quando você recebe, quando um filho de Deus recebe uma revelação de Deus, essa revelação chega ao espírito. E o espírito comunica com a nossa alma. E a alma dá ordem para o corpo físico. São os três elementos. Então, o espírito é uma parte imaterial que toca a Deus. A alma é o quê? A alma é o pensamento, a emoção e a vontade. Então, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Vamos fazer todo mundo junto? Pensamento, emoção e vontade. Vamos lá de novo? Pensamento, emoção e vontade. Você quer ver? Alguém aqui teve tristeza essa semana? Essa semana que passou? Certo? Vamos lá. Eu vou usar o César. Tá? Você teve tristeza, César? O que eu vou mostrar para vocês? Eu já vou mostrar os textos bíblicos. Que toda emoção deriva de um pensamento. A primeira vez que a palavra tristeza é citada na Bíblia é quando Jacó tem que mandar Benjamim até o Egito. Então, é a primeira vez que a palavra tristeza aparece. Ele diz assim, um filho meu já morreu. É mais ou menos assim. Um filho meu já morreu. Eu não vou perder outro filho. Eu não vou descer as minhas cãs com tristeza, sepultura. Então, tristeza ali é o quê? A perda. Perder um filho. Então, se o pensamento gera emoção, vamos dar uma olhadinha. César, você teve alguma perda essa semana? Não? A tristeza veio por causa do quê? Ah! Eu não consegui realizar algo que eu queria realizar. O que que é isso? Perda. Teve perda? A emoção é a da tristeza. Simples. Então, tudo aquilo que você senti é porque você pensou. Você pensa e então você sente. Já vou dar os textos bíblicos que mostram isso. Então, você precisa entender que há três partes na tua alma. O pensamento, a emoção e a vontade. Certo? E aí nós temos o corpo físico. O corpo físico é a parte visível da gente. Então, eu vejo o Cláudio. Só que o corpo físico, ele tem cinco sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. O que que alimenta a alma? Os cinco sentidos. Então, o que eu vejo, o que eu ouço, em especial, é o que joga informação para a alma da gente. Está fazendo sentido isso que está sendo ensinado? Então, você pega, por exemplo, um filho jogando muito videogame, jogos perigosos. Ele pode ter pensamentos de morte? Pode. Porque ele está alimentando a mente dele com aquele tipo de informação. É simples, né? Por que que às sete horas da noite aparece propaganda de comida? Especialmente numa sexta ou num sábado. Porque é hora de comer. Então, eles jogam informação na hora que você vai ter a necessidade de fazer aquilo. Então, assim que funciona. Espírito, alma e corpo. Deixe-me mostrar a alma para vocês. Romanos, capítulo 11, versículo 2. Diz assim. E não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável emoção, vontade de Deus. Vontade. E não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis emoção, qual seja a boa, perfeita e agradável, vontade de Deus. Está fazendo sentido? Então, a alma tua tem esses três elementos. Por que eu vou insistir na alma? Porque é onde nós temos que encontrar o caminho da morte. A alma é o grande limitador. E da alma, o afeto, a emoção é o grande limitador. Certo. Abro em segundo, desculpa, em... Em Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, Se há, pois, alguma exortação em Cristo Jesus, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, presta atenção, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, pensamento. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, emoção, nada façais, por partidarismo e vanglória, vontade. Deu para ver os três elementos? Simples assim. Pensamento, emoção e vontade. Porém, o que eu preciso ensinar para vocês? Se nós temos na alma o pensamento, a emoção e a vontade, existe uma regra de funcionamento dentro deles. Que regra é essa? Sentimos o que sentimos, porque pensamos o que pensamos. Primeiro você pensa, para depois você sentir. Uma vez que você pensou e sentiu, você vai fazer. Quem é mais objetivo, toma decisão baseado mais na mente. Quem é mais carregado na emoção, toma mais decisão baseado na emoção. Só que a vontade, ela vai vir derivada da emoção e do pensamento. Mas a emoção deriva apenas do pensamento. Por isso, meus queridos, a grande batalha nossa é daqui para cima. Quem conquistar esta fortaleza, conquista a vontade. Quem conquistar a fortaleza da mente, conquista a vontade. Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus foi tão exímio no ensino. Para ganhar a nossa mente. E ao ganhar a nossa mente, então nós tomarmos decisões adequadas na vida. Então, eu vou dar um modelo, um exemplo para vocês bíblico. Então, o que eu estou dizendo? O que você pensar, você vai sentir. Simples. E aí, presta atenção. Quantos aqui pensam muito? Levanta a mão. Levanta a mão. Certo. Você procura ajuda porque você está pensando muito? Não. Quantos aqui sentem muito? Levanta a mão. Levanta a mão. Sentem muito. Sentem muito. Quantos que sentem muito? Você procura ajuda quando a emoção está carregada? Se você estiver muito triste? Se você estiver muito triste, muito irritado, você vai procurar ajuda? Ou se você estiver com medo, com pânico, angustiado, você procura ajuda? Se você não procura, é porque você é muito teimoso. Porque, em geral, a gente procura ajuda quando a gente sente as coisas. A hora que desce para a emoção, é a hora que gera desespero dentro de nós. Está fazendo sentido o que está sendo dito? Então, a grande maioria das pessoas que vão procurar um profissional de psicologia, de psiquiatria, um pastor para aconselhamento, eles vão por quê? Porque eles estão sentindo um monte de coisa. Só que o que eu estou mostrando, é que o sentimento, de fato, ele incomoda. Mas o grande problema está onde? No pensamento. O que eu estou dizendo é tão verdade, que a primeira lista de pecados na Bíblia, a primeira lista de pecados na Bíblia, é uma lista bem simples. Marcos, capítulo 7, versículo 20. Jesus diz assim, porque de dentro do coração é que brotam. Primeiro pecado que nos atingiu. Maus pensamentos. Ou maus desígnios, está escrito. Então, a primeira coisa que o pecado impactou, é na nossa mente. Você pensa muito. E ao pensar muito, você vai ter problemas na emoção. Porque você pensa, tudo aquilo vai ser transformado em emoção dentro de você. Fez sentido? Abram em João, capítulo 16. Deixe-me dar um modelo para vocês. Versículo 5. Diz assim, Mas agora, vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Jesus está no cenáculo, falando da morte dele. Qual é o tema? Morte. Eu vou deixar vocês e eu vou para junto daquele que me enviou. Vou voltar para o meu pai. E nenhum de vós me pergunta, para onde eu vou? E aí ele diz assim, Porque vos tenho dito isto, a tristeza encheu o vosso coração. Qual é o pensamento que entrou? Morte. Qual é a emoção que deriva? Tristeza. Fez sentido? Então aquilo que você sente, está diretamente ligado, aquilo que você pensa. No versículo 22, ele diz assim, Assim também, agora vós tendes tristeza, Mas outra vez vos vereis, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então qual o pensamento que ele está pondo? Vocês vão me ver. E quando vocês me verem, o coração de vocês vai se alegrar. E essa alegria vai ser eterna. Ninguém vai poder atirar. Vai poder tirar de dentro de vocês. Por quê? Porque eu vou ressuscitar, uma única vez em definitivo. E eu estarei para sempre convosco. Então, essa alegria, ninguém mais vai tirar de vocês. Então, pensou, sentiu. Tudo bem até aqui? aqui é um campo de batalha. Aqui é um campo de batalha. E alguns de nós, temos fortalezas mentais. E em alguns de nós, alguns pensamentos entraram de forma muito violenta. Por exemplo, é uma besteira. Eu tenho nojo de cheiro de fósforo. mas, gente, certo. Então, lá atrás, eu aprendi a evitar. Mas, eu amadureci. E eu falei, gente, eu não posso ser refém desse negócio. Comprei uma caixa de fósforo. daquele que o cabo é maior. Para pegar bem longe do... O cheiro da pólvora, por algum motivo, tem alguma associação na minha cabeça. Por algum motivo, me faz mal. Então, de vez em quando, eu faço um churrasco para os meus filhos. Eu tenho aquele rabo quente, que põe lá no carvão. Mas, de vez em quando, eu ponho o álcool e... Vamos lá. Eu não posso ficar refém disso. Vou lá, pego a caixa, risco, tranco um pouquinho o nariz, vou lá, acendo, e guardo a caixa de novo. Eu aprendi a não ficar refém disso. Isso é uma memória que entrou mais profundamente no meu cérebro. Hoje, sabe-se que dos cinco sentidos, todos eles têm filtros para penetrar no cérebro. Mas, o que menos tem filtro é o olfato. Por isso que se fala de memória afetiva. Vocês estão entendendo? Todos nós aqui temos memória de quando a mãe cozinhava. Aquele cheiro, aquele ambiente, aquela coisa. Você vai gravando. Por quê? Porque o cheiro penetra mais profundamente dentro do cérebro. e ele produz reações. Não é à toa que Deus chamou as perfumistas. Que eram para preparar os aromas. e tinha aroma que era só do Senhor. Não pertencia a mais ninguém. Porque tem todo um sentido espiritual naqueles tipos colocados ali. Mas, até aqui, o fósforo foi fácil de contornar. Mas, eu tinha 23 anos de idade, tive uma crise ansiosa. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Quem aqui já teve isso? Levanta a mão alto. Certo? Tive uma crise de ansiedade e ela apareceu com pânico. Mas, onde é que a crise vinha? Em fila de banco. Gente, eu entrava numa fila de banco, naquela época, era tudo em cheque, tudo em dinheiro. Entrava na fila de banco, eu vou cair, eu vou cair, Deus, eu estou ficando tonto, eu estou infartando, eu estou infartando, eu estou infartando. Nunca enfartei, mas o pensamento, o tempo todo na minha mente. Certo? Aí, eu tentava respirar, quantas vezes deixei a fila de banco e voltei para o trabalho. E aí, tentava ir em um outro horário, pedia para alguém fazer para mim. Alguns anos mais, saí da crise, alguns anos mais tarde, Deus me deu a memória. Meu pai, eu tinha 6 anos de idade, 6, 7 anos, quando o banco chegou na cidade. E meu pai, era um homem muito bravo, e ele me mandava às vezes fazer banco. E eu morria de medo de fazer algo errado. Então, eu ia para banco, taquicárdico, taquicárdico, grudou. voltou aos 23 anos. Fui liberto quando Deus me deu a revelação da verdade. Nunca mais tive o medo. Quando eu aprendi a lidar com a questão do medo, da presença do Senhor. Então, tudo aquilo que entra na sua mente, vai gerar uma emoção dentro de você. e alguns pensamentos, eles são fortes. E eles demandam tempo para sair. Então, por exemplo, pensamentos de sexualidade, pode levar uma vida inteira, o Espírito trabalhando dentro de você. Meus queridos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, falsos conhecimentos, que entram contra a vontade de Deus. Vocês estão me entendendo? Isso gruda na mente. Vocês já me ouviram falar. Eu tinha 14 anos de idade, eu tinha 11 anos de idade, eu estava assistindo o Fantástico, apareceu uma reportagem de um cantor que tinha sido enterrado vivo, Sérgio Cardoso. Quem se lembra? Levanta a alta mão. Certo. O Fantástico teve o cuidante. Fantástico é para dar crise de pânico. Viu? Até hoje. Eles tiveram o cuidado de mostrar o caixão do cara com o braço para fora. Olha, eu estou vendo a cena. ele era cataléptico. O que é catalepsia? As funções vitais ficam tão baixas que o médico acha que o sujeito morreu. O nome disso é catalepsia. Alguém aqui já teve medo de ser enterrado vivo? Levanta a alta mão. Olha lá. Bem-vindo ao grupo. Eu tenho alguns parceiros aqui, viu? Olha, sigam o meu caminho porque eu estou curado, tá bom? Certo. Onze anos de idade. Pum! Grudou. Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. E eu era muito tímido, muito quieto. O que eu fiz? Fiquei calado. Mas eu precisava resolver o assunto. Pus a mão no pomo de Adão. E eu ficava embolindo e o pomo subia e descia. Então, qual a sensação que eu tinha? Estou vivo. Minha fono acha que minha voz é rouca por causa disso. Porque o pomo afetou as cordas vocais, lesionou as cordas vocais. O senhor não fere à toa. Se for verdade, eu fui ferido. E não é à toa. É para eu me lembrar do senhor a vida inteira. Certo. Aos 14 anos, do mesmo jeito que veio, foi embora. Aos 15 anos, me converti. Aos 23 anos, voltou. Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. Quatro meses dormindo, sentado, segurando a mão da Alessi e dizendo, você não me deixa ser enterrado vivo? Você dá um jeito de garantir isso? Meus queridos, a ciência hoje inventou um protocolo. Qual é o protocolo? Os médicos, quando vão fazer um atestado de óbito, eles precisam injetar água no ouvido e eles abrem o olho. Mexeu a pupila, está vivo. porque é um reflexo que o organismo tem. Não mexeu a pupila, passou. Está morto. Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo ensinar para vocês? Que entrou uma fortaleza mental na minha mente. E aí, um dia, eu lendo o livro de Lamentações de Jeremias, Jeremias teve uma ocasião que ele foi colocado num poço de água, no fundo de um poço de água. E lá, nesse poço, ele lembra dessa cena e ele diz assim em Lamentações, da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. Imagina ele num poço de água alguns dias, com barro, cheio de bicho. Aquilo era uma cova. Da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. O versículo saltou. O Espírito Santo falou comigo, César, eu sou o teu Deus nessa terra? Senhor, o Senhor é o meu Deus. O Senhor me protege, me ampara e cuida de mim. César, eu cuido de você nessa terra? Meus queridos, eu tenho muita segurança na paternidade de Deus. Senhor, o Senhor cuida de mim nessa terra. Aí o Espírito Santo falou, que diferença tem um metro e meio abaixo pra mim? E aí ele pôs uma cena, eu enterrado, vivo, com profunda paz porque ele estava comigo. Nunca mais tive o medo. Porque o que tira o medo é a presença. Só que eu tinha uma fortaleza mental. E aí, por que eu estou dizendo isso pra vocês? Pra chegar no ponto que eu vou chegar agora. quando o povo deixa o Egito e entra em Canaã, quando eles entram em Canaã, eles têm alguns inimigos. Canaã, os estudiosos dizem o seguinte, Canaã tipifica não o céu, porque tem inimigos e o céu não vai ter inimigos. Canaã tipifica a carreira cristã, que é uma terra onde emana leite e mel, mas onde nós teremos inimigos a serem enfrentados. Eles entram em Canaã, qual o primeiro inimigo? Jericó. Jericó é uma fortaleza. Jericó tipifica o nosso pensamento. Vocês estão entendendo? O que eles saíram fazer? Rodear sete dias. Sete é um número perfeito. E no sétimo dia, a muralha veio abaixo. Então, quando nós temos uma fortaleza mental, você vai precisar rodear isto com gratidão, com gozo, por um número de dias perfeitos. você está me entendendo? Até que um dia aquela muralha vai ruir. Por isso, queridos, se teu marido, se tua esposa tem lutas com a questão de sexo, de dinheiro, não desanime-se isso levar tempo para ser corrigido. Em mim, foram doze anos para ser corrigido. Doze anos de perseverança, de paciência, de vida com Deus, até que o Senhor libertou totalmente. Por quê? Porque em mim, a questão da sexualidade entrou aos seis anos de idade. Uma época de formação entra, mas entra escrevendo fundo dentro do cérebro humano. Então, todos nós temos essas lutas mentais dentro de nós. E é assim que é. Alguns de nós estamos muito marcados por esses pensamentos, por padrões. Alguns de nós viram o pai ser estúpido. Quem aqui teve pai estúpido, agressivo, levanta a mão. Alguns de nós podemos replicar o mesmo padrão. tem duas coisas que marcam o cérebro humano. Duas. A primeira, uma coisa violenta. Você vê o seu pai ser decapitado num acidente. Gruda. Outra coisa é a repetição. Teu pai briguando com a tua mãe. Você vê aquilo todo dia, todo dia, todo dia. hora que você casar, qual é a tua tendência? De ser estúpido com sua esposa. A menos que o senhor te visitou na infância te blindando, a tua tendência é replicar o padrão. O que nós vamos fazer? Senhor, eu sou filho de outro pai. O meu irmão mais velho é um noivo extremamente gentil e dócil. É nele que eu vou me espelhar. É dele que eu vou aprender. Então, me de novo pai, neste irmão mais velho, e não no pai que eu tive. E o Espírito Santo vai te visitando e vai te libertando. Está fazendo sentido de como é que funciona? Então, você tem pensamentos como você tem emoções. Quem aqui tem tristeza desde criança? Levanta a mão. Olha lá. Por quê? Porque alguns de nós carregamos mais na emoção. gente, presta atenção no que eu vou dizer. Com a queda, à medida que a queda entrou, o pensamento ficou distorcido, a emoção ficou distorcida, e a vontade ficou distorcida. Então, tem gente que pensa muito, então, o pensamento está escrito em negrito. Tem gente que sente muito, a emoção está escrita em negrito. E tem gente que é precipitado, que é impulsivo. quem aqui é precipitado, é impulsivo. Põe na cabeça uma coisa e vai lá e já fez. A vontade escreve em negrito. Então, o Espírito Santo precisa visitar a tua alma, naquilo que a tua alma está desarranjada, não está santificada. Então, o Espírito Santo precisa tocar ou a tua mente para você pensar menos ou a tua emoção para você sentir menos ou a tua vontade para você ser menos precipitado. Você está me entendendo? Então, o pensamento precisa de santidade, a emoção precisa de santidade e a vontade precisa de santidade. Está fazendo sentido para os irmãos? E aí, deixe-me explicar para vocês. A palavra psique, ela é uma palavra que aparece na Bíblia. Psique é da onde é tirado psicologia, o estudo da alma. Psique significa alma. Então, o estudo todo deriva disso. é ali que a gente vai entendendo, vai compreendendo que a Bíblia trabalha isso daí. E aí, em João 10, nós temos um texto importantíssimo sobre a psique. A palavra psique, ela é traduzida para nós por vida. A palavra psique é traduzida para nós por vida. existem três originais na Bíblia para a palavra vida. Zoê, que significa vida de Deus, psique, que significa vida da alma, e bios, que significa vida natural. Bios é de onde vem a palavra biologia, que é o estudo da natureza. psique é de onde vem a palavra psicologia, é o estudo da alma. E zoê é a vida de Deus. Só que para nós, o português, ele fica infeliz, porque ele reduz muito a beleza do texto bíblico. Então, olha o que diz no versículo 9, 10, 9 de João. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é a palavra que zoê vida de Deus? Eu vim para que vocês tenham a vida de Deus e a tenham em abundância. Só que aí ele diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Qual é a palavra usada aqui? Psique. O que que Jesus matou? toda a forma dele pensar, dele sentir e dele fazer. Então ele queria ter nele o pensamento do pai, a emoção do pai e a vontade do pai. Então o que precisava ser encontrado nele era tudo aquilo que era do pai, aquilo que era dele. Ele tirava prova disso o Getsemane, como eu mencionei ontem, pai, passa de mim este cálice. Então a psique dele estava pedindo o que? Eu não quero passar por essa dor. Só que imediatamente ele faz o que? Ele encontra o caminho da morte. E ele diz o que? Contudo não seja feita a minha vontade e sim a tua. Então ele santifica a maneira dele pensar. Está fazendo sentido, irmãos? Então toda a tua maneira de pensar precisa ser tocada pelo Senhor. Quem aqui foi criado por pais que diziam assim, meu pai fez assim comigo e eu também vou fazer com você e ponto final acabou. Alguém já ouviu essa frase? então? Então o pensamento é pensamento maldoso. Tem que morrer para isso, né? O pensamento que passa é o meu pai diz é assim que meu pai criou e é assim que eu vou criar também. E aí a gente pensa então pai é bem por isso que não pode ser assim. Porque não vai dar em coisa boa, né? O senhor não está entendendo que não é coisa boa, a menos que seja uma coisa boa, né? Aquilo que os nossos pais trazem segundo Deus a gente mantém. Em provérbios tem dois versículos eu não vou lembrar a referência nem os textos que eles dizem assim não remova os marcos antigos que os vossos pais nos colocaram. Então as coisas boas não é para ser removidas mas tem um texto que diz assim remove os marcos antigos. porque o que é ruim é para ser removido. Nós temos que tirar o que é errado e preservar aquilo que é bom. Então Jesus encontrava nele um caminho de morte o tempo todo. O tempo todo ele encontrava um caminho de morte. Abram em 2 Coríntios capítulo 4 olha o que que diz temos porém este tesouro versículo 7 temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados porém não angustiados perplexos porém não desanimados perseguidos porém não desamparados abatidos porém não destruídos levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo levando sempre no corpo o morrer de Jesus qual foi o morrer de Jesus? Projeitão dele o que ele pensava o que ele sentia o que ele fazia que não era segundo Deus precisa ser santificado só que tudo que ele pensava sentia e fazia era segundo Deus mas no 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 nos é mostrado que ele tinha uma vontade de passar aquele cálice porém ele trilhou o caminho da cruz de fazer sempre do jeito de Deus por isso meus irmãos nós precisamos ouvir exaustivamente a palavra de Deus mas exaustivamente que que Deus pensa sobre os temas o tema do dinheiro o tema do sexo o tema de relacionamento o tema de casamento o tema de filhos nós temos que ouvir exaustivamente para nós termos a mente de Deus dentro de nós temos a mente de Deus meus queridos eu sempre ansiei muito crescer no Senhor eu lembro uma vez ouvindo um estudo do irmão Paulo Bornelli ele virou um encontro de casais e compartilhou meus queridos o período que a mulher mais necessita de cuidado é quando ela está no ciclo menstrual dela e é o período que a gente mais se afasta eu aprendi a dormir abraçada com a Dulce nesse período nós vou imitar vou imitar por isso que Deus conta histórias para a gente pegar os princípios dentro das histórias vou pegar isso daqui vou fazer isso daqui vou imitar isso daqui então nós temos que ter essa diligência de descobrir o que Deus pensa sobre os diversos temas da escritura e ao ver temos a coragem de falar aí antes de eu avançar já está dando quase uma hora que a gente está junto deixa eu abrir uma porçãozinha bem rapidinho para os irmãos temos porém este tesouro em vasos de barro meu querido você é um vaso de barro somos frágeis somos nada um vaso de barro é feito de pó e água somos nada nada nossa vida é nada nossa vida é nada quem de nós pode garantir que vai chegar ao final do ano vivo nenhum de nós pode garantir porque nós somos nada uma vez que você parte acabou está encerrado somos nada porém o nosso bendito Senhor ele tem um desejo de nos quebrar e nos fazer um novo vaso abra em Jeremias capítulo 18 texto bem Jeremias 18 palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo dispõe-te e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu então veio a minha palavra do Senhor não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ó casa de Israel diz o Senhor eis que como barro na mão do oleiro assim sois vós na minha mão ó casa de Israel meu querido ele deseja te pegar e te quebrar ele deseja renovar a tua maneira de pensar ele deseja renovar a tua maneira de sentir ele deseja renovar as decisões que você toma ele deseja ele anseia que você alcance o texto que diz lá de de segundo aos coríntios trazendo sempre no corpo morrer de Cristo você precisa trazer o morrer que o nosso bendito Senhor teve ele foi um vaso que se deixou ser estragado na mão do Senhor e presta atenção no que eu vou dizer você não será feito um vaso maior para comportar mais conteúdo se ele não te quebrar ele precisa te quebrar você precisa ter a coragem de sair daqui dizendo sim Senhor me quebra seja pela palavra seja pelo espírito seja pela dor me quebra nessa situação tira Senhor a dureza do meu coração eu devolvo a ti tudo que eu tenho porque nada é meu eu deponho armas na tua presença lembra de Jacó no Val do Jaboque querido queridos ele estava lutando contra o anjo o anjo desejava abençoá-lo e ele resistia o único jeito dele entender que o anjo queria abençoá-lo foi ferindo foi ferindo ele na coxa aí então ele finalmente fez o que ele precisava fazer toda a sua vida se agarrou ao Senhor em definitivo e nunca mais largou porque ele era agarrador nasceu agarrado no calcanhar do irmão foi agarrado na barra da saia da mãe foi agarrado no amor a Raquel foi agarrado no crescimento do rebanho ele foi agarrado e o Senhor não condenou nada disso mas o Senhor precisava que ele primeiro se agarrasse no Senhor antes de se agarrar nas outras coisas os irmãos estão entendendo? então ele resistia ao anjo nós temos que parar de resistir e deixar que o Senhor nos toque que o Senhor avance a obra conosco os irmãos estão entendendo? para isso ele tem que te quebrar amém? vamos fazer uma coisa todos aqueles que tem vontade de fazer uma oração de quebrantamento se você tiver condições se coloca de joelho tá? todos aqueles que tem necessidade de quebrantamento se você quiser curva aí sua cabeça e se você puder se coloca de joelhos diante do Senhor vamos orar? amém 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 Senhor amém Senhor amém Senhor amém Senhor louvado seja o teu nome Senhor amém Senhor Espírito Santo de Deus visita visita a tua casa visita o teu povo Senhor quebra-nos naquilo que nos é necessário ajuda-nos a cooperarmos com o teu Espírito Santo encontre em nós um caminho receptivo encontre em nós o que houve em Cristo Jesus que ele morreu para os seus pensamentos para as suas emoções e para a sua vontade encontre em nós isso para que o teu nome seja glorificado levanta nesse povo um povo sólido e firme irmãos amadurecidos pelo quebrantamento alarga os vasos dos meus irmãos e enche desse precioso perfume chamado Cristo faz isso Senhor nós oramos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.